Eu estou no ateliê da Júlia Pantaleão, em novo endereço, com a Júlia e a Raquel. Júlia, conta um pouquinho dessa trajetória. Longa essa trajetória, hein, amiga? Bom, o ateliê Júlia Pantaleão nasceu em 2020, na Cassiopeia. Depois da Cassiopeia, vim pra Santa Margarida, onde encontrei minha fada madria. E aí começamos, né, a desenvolver juntas uma coleção. Por quê? O ateliê, ele sempre foi, assim como a Raquel, nós sempre fizemos roupas sob medidas de noiva, de festa, exclusiva pro cliente. Aí a gente começou a ter a ideia de fazer um preto-a-porter, né, de começar a trazer esse pronto pra vestir. E aí começamos, fizemos a primeira coleção, lançamos no momento o lounge-café, fizemos a segunda, agora a terceira coleção será uma noite em Dubai, lançada no Hotel Toribor. E depois vamos fazer uma festa de inauguração aqui pra apresentar a casa nova. E Raquel, como é dar vida às festas dessa mulher? É, é bem desafiador, sim, mas eu e a Júlia, a gente tem uma sinergia boa. Aí tudo que ela pensa, ela me fala e eu consigo executar. E principalmente o cliente fica super satisfeito com isso. Como é a hora que vocês vêm aquela peça no cliente? Dá uma ansiedade, né? Uma ansiedade na gente e no cliente. O cliente que faz a roupa sob medida já tem aquela expectativa. Mas é maravilhoso, eu acho que assim, a gente, essa sinergia é muito importante, né? Se você tem essa conexão, tudo fluido. Se você ainda não conhece a apeliê da Júlia Pantaleão, ela fica aqui no Jardim Maringá, o endereço tá na sua tela, mas vai lá nas redes sociais, arroba apeliê Júlia Pantaleão. Muito obrigada, menina. Beijo amado. Beijo amado.